Da escuridão, surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos, correcionador, demônios Se fica no nosso caminho, não tem quem te ajude Os dejas mais procurados do mundo Quem está por trás da máscara, esse é meu segredo Assim como o de Matara, o meu olho é vermelho Kato que não sabe as minhas intenções Não passam de friões em minhas manipulações Intrangível, meu poder em outro nível Derrotados no caminho, me perguntam como é possível A máscara esconde a revolta de um ninja Robito, Robito de Almoço na raiva, varejando seu sangue Uma bicha sem calda Oxi, kakikizan, minhas escamas não sabem o que é a trégua Avisem que há um tubarão entre os sete espadas X está nevo com a samba errada Cara, eu tenho muito chagas Nunca me derrotaram, vai gai Pode abrir o seu suportão E eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação Foi como Itachi disse só na minha morte E eu descobri da minha vida qual foi a razão Itachi eu te faço como um corpo Nunca nem procurado por traição Não matei meu clã, o meu pai, minha mãe Tudo isso na grande do meu irmão Quando a arrogância É que você não vai me derrotar Você não passa de uma criança Nunca vai desdoar vingança Quando não tiver meus olhos Meu irmão de volta a ódio Da escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados estão Na sua aldeia Criminosos, correcionando demônios Se fica no nosso caminho Não tem quem te ajude Os dias mais procurados do mundo Criminosos, correcionando demônios Bakatsuki, Bakatsuki O mundo inteiro tem medo de quem nós somos Bakatsuki, Bakatsuki Procurados, por que gris Vamos casá-los, de churiquis Criminosos, correcionando demônios Bakatsuki, Bakatsuki Corpo, uso, só me importo como é que o mesmo Quero que essa é sua voz Eu só ligo o seu dinheiro E não venha me dizer que não passa de arrogância Porque até mesmo no inferno o dinheiro tem importância Uma cura, saci na sangue e em todas as missões Aumentando minha vida, roubando seus corações Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido Ridículo, eu tenho cinco Bianco e preto, eu sou o sexo Validade, mas a mente como manipulação Desde cedo, é em segredo Alterar a história em busca da ressurreição Agora é a motivação pro plano, Deus do ar Pra reviver minha mãe até você cagulhar Quando você referia-me, cuidado como fala Você tá falando com um homem que matou de ramadera E aí Yeah Oh, 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 oh Sete minutos Oh, 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 hey Oh, oh, oh Hakatsuki Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Criminados colecionando demônios Hakatsuki, Hakatsuki O mundo inteiro tem medo de quem nós somos Hakatsuki, Hakatsuki Procurados No Tênis Vamos casá-los Tichurikis Criminados colecionando demônios Hakatsuki, Hakatsuki Na escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados estão Na sua aldeia Criminados colecionando demônios Se pega no nosso caminho, não tem quem te achote Os ninjas mais procurados do mundo Hakatsuki Olha sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado, estamos chegando Demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano Vem, vem Meu nome é Prank Tô vendo alguém Diz que o Ikonou Hakuxi já tem ser Sou com a minha gang E eu já falei Na verdadeira dor pro mundo mostrarei Fora da lei Me vingarei Por renegar um Deus eu me tornei Ensinarei a dor pra vocês Chorei ao ver eu matava eu sem ser Só tenho de ex Tão desse meu nexo Parado com a gente Os caras parem sem fleca Eu vou explodir sua fila Isso é meio de teórico Eu tenho medo e longe Hoje eu vou salvar suas vidas Isso não é mais chaceno Isso é punição de ver De uma terra de chuva Sem picar de céu Ouça ouve, verde e asas Junjo de papel Só mais um rafão de guerra O mundo é tão cruel Quero proteger a gato, isso é o meu papel Na vila da chupa, tristeza nas ruas Porque todas as quebram, de quem é a culpa Já avisei pra vocês, vou matar quem entrar No caminho de bem Da vila da areia, manipulando marionete Psicopata sem emoção, homens fantásticos não tem coração Mostra-se no solitário, sempre uma transformação Me sinto preso em solidão, curar ninguém pode Me transformei na escuridão, me tornei um fantoche Inimigos que me encontraram, cês tão sem sorte Após o amor, vira meu fantoche, cê vai ser eternamente me acorda Meu portão são renegados, eles serão capturados E o plano principal, nomeado mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não é espacato aqui Meu portão são renegados, eles serão capturados E o plano principal, nomeado mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não é espacato aqui É que eu sou imortal, sobrenatural Se prepare porque vai começar o ritual Mato todos no meu caminho Em nome do teu Yashin Eu sou mau, não sei ninguém igual O ataque já foi se ama, ferida letal Tá com medo, assuma Eu que matei, eu assuma No que me guardem Me enterri, ok? Não morri, rolei igual zumbi Sabe que eu é o otário, forte e estraçalho Chica Marunara tem mó cara de otário Falo, 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 mas nunca são paro Eu sou de gostar, eu sou pra casa, eu vou pra casa do lugar Deitada, minha energia é explosiva Viaja a obra de um artista Eu ganhei fama de terrorista A cada explosão fantástica A gente não conheceu ainda Uma arte tão bombástica Que o mundo se exploda Mais mãos tem boca São literalmente eu tô cuspindo bombas Foco bateu,achero, bucho a cujo E quando você foi Cada explosão fantástica Uma arte tão bombástica A-ha-ha-ha-ha-ei A-ha-ha-ah-ha-ha-ei Sete minutos Hagatsuki Nanis Olha a sua cara de espanso Quando vê os bichos de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado que estamos chegando Demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano Vem, vem Meu bordeus são renegados Bichos serão capturados E o plano principal Nominado mundial Não te avisaram que só tem Cara mal aqui Não é espa Acaçou aqui Meu bordeus são renegados Bichos serão capturados E o plano principal Nominado mundial Não te avisaram que só tem Cara mal aqui Não é espa Acaçou aqui